Olá, amigos do meu canal no YouTube. Este é um vídeo no qual apresentaremos uma ilustração de como o Teorema de Laplace pode ser utilizado para calcular o determinante de uma matriz quadrada. No caso, temos aqui a matriz quadrada A de ordem 3, ou seja, com 3 linhas e 3 colunas. Então, veremos como utilizar o Teorema de Laplace para calcular o seu determinante. Quando falamos do determinante de uma matriz, nós costumamos indicar esse número com barrinhas. A gente coloca os elementos da matriz e barrinhas. Então, quando a gente coloca as barrinhas, a gente está falando do determinante da matriz, ou seja, de um número associado à matriz. Quando a gente utiliza colchetes, a gente está falando da matriz em si. Estabelecida essa diferença, vamos mostrar aqui como calcular o determinante da matriz A através do Teorema de Laplace. O Teorema de Laplace nos diz o seguinte, que quando a gente escolhe uma fila qualquer, ou seja, uma linha ou uma coluna, pega seus elementos e multiplica pelos cofatores e depois soma todo mundo, a gente tem um determinante. Entendeu? Não? Calma aí que você vai entender. O primeiro passo é escolher uma fila qualquer. Você pode escolher uma linha ou coluna, aquela que você preferir. No caso, eu vou escolher aqui a primeira linha para simplificar as coisas. A primeira linha tem os elementos 1, 2 e 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o primeiro elemento 1, que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu vou multiplicá-lo pelo cofator da primeira linha e na primeira coluna. Feito isso, agora eu vou somar com 2 vezes o seu cofator, ou seja, o cofator do elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. E o mesmo com o 3, já que a gente está pegando essa primeira linha aqui. Temos aqui o 3. Então, a gente vai multiplicar pelo cofator da linha 1, coluna 3, que é onde ele está. Ele está na linha 1, coluna 3. Então, temos aqui o cofator da linha 1, coluna 3. Aí você diz assim, professor, só isso? Só isso? Mas, professor, eu não lembro o que significa citar o cofator, esse A que você está colocando aí. Então, vamos lembrar. O cofator, a gente calcula assim. Por exemplo, esse primeiro aqui. A11. Primeira coisa que a gente faz é escrever. Menos 1 elevado a 1 mais 1. Ou seja, esse aqui é o numerozinho da linha e o numerozinho da coluna. A gente soma 1 mais 1. Aí, depois, a gente tira a linha 1 e a coluna 1 da matriz. Linha 1, coluna 1. Tirou, sobrou só esses caras aqui. E a gente calcula o determinante deles. Ou seja, um determinante de uma matriz de segunda ordem, formada pelos elementos 1, 2, 1, 2. Só isso? Só isso. Vamos ver se você realmente entendeu. No caso do 2, ele multiplica o cofator da linha 1, coluna 2. Então, a gente vai fazer menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante que a gente tem, tirando a linha 1 e a coluna 2. Tirando a linha 1 e a coluna 2, sobra 1, 2, 6, 2. 1, 2, 6, 2. É o que você vê aqui. Aí, você vai dizer, ah, professor, já estou entendendo. Então, para o caso do 3, como ele está na linha 1, coluna 3 vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 3. E depois, a gente vai tirar a linha 1 e a coluna 3 e vai calcular o determinante da matrizinha que sobra. Exatamente. A matriz que sobra é essa aqui. 1, 1, 6, 1. A gente calcula o determinante dela. Pronto. Professor, mas isso está dando conta demais. Cara, relaxa. O Teorema de Laplace é assim mesmo. Você aprende a utilizá-lo e, a partir do domínio do Teorema de Laplace, você vai ver que a gente vai ter várias propriedades dos determinantes que vão facilitar a nossa vida. Por enquanto, a gente está aprendendo como é que o Teorema de Laplace funciona, que é útil. Mas, lá na frente, a gente vai entender consequências para o cálculo do determinante nas consequências do Teorema de Laplace, que vão facilitar a vida da gente. Mas, você só vai entender essas consequências se você dominar o uso do Teorema de Laplace. Beleza? Tudo em paz? Então, vamos lá. Seguindo em frente. Como nós temos aqui, menos 1 elevado a um expoente par, dá 1. Então, fica 1 vezes 1, 1. Vezes o determinante que ainda tem aqui, que a gente ainda vai calcular. Agora, aqui, menos 1 elevado a 3, dá menos 1. Então, vezes 2, menos 2. E ainda tem o determinante. Menos 1 elevado a 4, dá 1. Então, 3 vezes 1, 3. E a gente ainda tem o determinante para calcular. Esses determinantes são determinantes de segunda ordem, ou seja, multiplicação dos elementos da diagonal principal, aí menos o resultado da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. No caso aqui, vai dar quanto? Vai dar 0, pois você terá 2 menos 2, 0. Então, nem vou colocar nada desse primeiro aqui. Agora, esse aqui que acompanha o menos 2, ele funciona assim. Você vai ter 1 vezes 2, 2. Aí, menos 2 vezes 6, 12. Então, menos 12. E esse que acompanha o 3, professor, vai ficar assim. 1 vezes 1, 1. Aí, menos 6 vezes 1, 6. Então, menos 6. Pronto. A gente já está quase terminando. Então, o determinante da matriz A vai ser igual a quanto? Observe. 2 menos 12, aqui dentro desses parênteses, vai dar menos 10, vezes menos 2, menos com menos mais. Então, 20. E aqui, 1 menos 6, aqui dentro dos parênteses, vai dar menos 5. Menos 5 vezes mais 3, menos com mais, menos. E 3 vezes 5, 15. Então, menos 15. Conclusão, o determinante da nossa matriz A é igual a 20 menos 15. Ou seja, igual a 5. O determinante da nossa matriz A é igual a 5. E você viu como é que a gente pode utilizar o teorema de Laplace para calcular o determinante de uma matriz quadrada. Você escolhe uma fila qualquer, uma linha ou uma coluna, faz a multiplicação dos seus elementos pelos respectivos cofatores e depois soma todo mundo. No nosso caso aqui, a nossa matriz A tem determinante igual a 5. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender o uso do teorema de Laplace para calcular o determinante de uma matriz quadrada. Se você estiver interessado em aulas particulares em Fortaleza aqui comigo, você pode ligar para 8726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!